O que é o Grêmio do Rio Grande do Sul? E conseguimos adquirir por empréstimo, por uma época, uma opção. Aqui está o Zinho, seja bem-vindo. Obrigado. A casa é toda sua. Era um jogador que já estava diferenciado, vocês já o conheciam? Já era um jogador que já conhecia da formação do Grêmio. Estamos sempre atentos aos jovens, tanto brasileiros como portugueses também. E hoje aqui está sendo apresentada uma dessas opções que nós tínhamos. E é o Zinho. Primeira experiência fora do Brasil, né? É, primeira. Como é que foi? Fazer as malas? Que sentimentos nesse momento? Pô, foi muito rápido. Foi questão de três, quatro dias e foi muito bom. Cheguei aqui muito bem recepcionado. Os moleques aqui me receberam muito bem. Comissão, senhor presidente, staff todo. E a estrutura aqui é muito boa. Pô, não falta nada, tem tudo. E eu acho que não tem o que falar. Aqui tem tudo para eu desempenhar e os meus companheiros desempenharam em grande futebol. Fazer uma grande época. Balanço fácil nessas duas primeiras semanas. Tanto o trabalho com o grupo, com os dois novos colegas, com a equipe da técnica. Satisfeito com tudo? Bom. Sim. Teste convosito também com os meus treinos. Muito satisfeito. Nessas duas semanas já vi que o grupo tem muita qualidade. Um grupo muito unido também. Treinar forte. E estou satisfeito com os meus treinamentos também. Estou desempenhando no futebol. E é isso. O grupo tem muita qualidade e está tudo unido. Olha, podes jogar pela esquerda, pela direita. Também vi que em alguns jogos jogaste nas costas de ponta de lança, não é? Isso. Podes jogar nessas três posições. A gente sente estar à vontade em todas elas. Sim, mas eu me sinto mais à vontade pelo lado esquerdo. Pela ponta esquerda, mas independente. Onde o professor quiser me colocar, eu estou disposto. E sentes-te preparado para fazer a transição para uma liga profissional, tanta responsabilidade de uma primeira liga em Portugal? Sentes-te preparado para isso? Ou estou para isso? E eu pergunto isto, passa à privada, não é? Sim. Se é jovem e teres vindo das camadas... É, lá no Brasil eu cheguei a jogar alguns jogos pela Série A. Eu assisti o jogo contra o Suda Clara e realmente aqui o futebol é um pouco mais rápido. As ações são todas um pouco mais rápidas. E acho que só jogando para adquirir a experiência e o jogo. Confermo aqui, né? Velocidade. Acho que é a única diferença sem a velocidade do jogo aqui. Um pouco mais rápido. Intensidade. É, intensidade. Olha, antes de assim que soubesse que havia esta possibilidade, falaste com alguém, já conhecias alguém aqui no Portimonense ou em Portugal? Eu conheci o Hildo. Ele fez a base comigo no Grêmio, só que ele é um pouco mais velho. Ele jogava um pouco... Uma categoria sub-20 eu jogava na 16, 17, 17. Eu falei com ele só depois que já estava tudo certo, já. Eu avisei ele. Mas foi isso. Eu avisei só depois que eu estava chegando. Foi uma surpresa. É, falei, estou chegando. Qualquer manda, é sempre bom ter um amigo, alguém que já está, um que já está e que pode ajudar em algumas coisas. Com certeza. Qualquer manda, é sempre bom ter um amigo.